Música Calma, porque o vídeo de hoje é um vídeo de peso, é um vídeo de peso É um vídeo em que envolve um lacre, envolve um lacre Envolve, meu bem, algo assim ó, incrível, envolve um lacre Sabe por que gente? Vamos provar os lindos doces que todo mundo vê nos meus stories Tios pro Youtube, os lindos doces da Maria Lisboa Padaria Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom, como vocês estão? Se você não for inscrito nesse canal, gente, pelo amor de Jesusinho, tá? Se inscreva, deixa seu like, curta, comenta, compartilha muito com os amigos de vocês, tá bom? Compartilha com aquele seu amigo que vai levar você na Maria Lisboa Porque meu amor, quando tem Maria Lisboa no meio, não tem pra ninguém Minha filha, se tiver alguém no nível deles, não existe, não existe, não existe, tá? Bom, ó, quem não me segue no Instagram, Renê Limar Gente, lá no meu Instagram, eu sempre publico muito, 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 muito esses, os doces da Maria Lisboa Padaria Então, eu sempre publico ali nos meus stories, né, os doces da Maria Lisboa Gente, é Maria Lisboa Padaria, tá? É porque eu badizei de Maria Lisboa, tá? Mas, ó, eu sempre publico, o povo sempre reage, horrores, tá? Porque, meu bem, carro-chefe pra mim, eu uso bolos de pote que tem Eu amo bolo de Red Velvet, de vocês, é incrível, tá? É Red Velvet, pra quem não sabe, é o meu bolo preferido, é Red Velvet, tá? Mas, ó, o vídeo de hoje, como vocês viram aí, vou provar Porque agora, na Páscoa Gente, vocês viram que a Páscoa foi domingo, eu ainda tô prolongando Mas, assim, a vida é assim Olha essa torta Eu ainda não provei a torta de morango deles, vou provar agora com vocês Olha isso Olha essa torta, que linda No formato de coelho Ó, Maria Lisboa Gente, tira print, pra mandar teu amigo ir lá, comprar com você Aí vocês vão junto de gente, porque é show, lá tem estudo Olha isso É porque vem assim, né? Eu só tô deixando assim pra vocês dão uma olhada Olha isso Olha no formato de coelho Gente, Maria Lisboa, não brinca em serviço Vou provar com vocês toda a minha nota Gente, pra mim A embalagem pra mim já tá show Essa embalagem, obviamente, vira transparente pra sacar o produto Mas, gente, olha que lindo, no formato de um coelho Ai, gente, não Não, meu bem, Maria Lisboa, não brinca Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca E nunca brincou, né? Porque sempre vem arrasando e entregando luxo de primeira Olha isso, gente Olha a torta O morango e a morango de primeira Tá achando que é esses morangos assim baratos? Hum, sonha, menina Sonha, sonha Então, bora provar Se inscreve no canal Porque, meu bem, a gente vai provar a Maria Lisboa, tá? Gente, eles ficam localizados Nossa, numa localização muito boa Porque tem estacionamento Tem de tudo Então vai no Instagram deles Que tá aqui Pra vocês irem lá dar uma olhadinha É Maria Lisboa, né, meu bem Não é pra qualquer um Porque, meu bem É show É um show Ai, ó Gente, olha isso Vamos abrir juntos Olha a embalagem Gente, olha que lindo Calma Calma que eu tenho que mostrar pra vocês Olha essa embalagem Porque aqui é transparente, né? Mas olha que linda Aqui as redes sociais deles Muito chico Números de telefone deles Gente O produto vem bem embal... Não Não Olha isso Gente, e um morango clarinho, né? Gente, meu Deus Não Quem não ama a torta de morango, gente? Vocês gostam de torta de morango ou de limão? Qual que vocês gostam? Deixa eu comentar aqui embaixo Eu prefiro Mesmo eu amando limão Mas a torta de morango pra mim, meu bem Supera tudo, tá? Agora eu vou provar a torta de morango deles Olha que tudo É Maria Lisboa que vocês querem Mas a Maria Lisboa que vocês vão ter, gente Eu vou cortar aqui, entendeu? Tá? Calma Eu vou cortar as orelhinhas do coelho, né? Vamos ver Será que a massa é macia mesmo? Será? Vamos ver Vamos ver, ó Cortei um pedaço aqui, ó Mostra pra... Ah, dá pra me pegar aqui Ó Bem recheada, tá? Bem recheada, menina Aí já tem um pontinho, tá? Porque é muito bem recheado Parabéns Vamos provar? Vamos provar? Eita Eita Vamos lá, ó Isso daqui, meu bem O morango É de primeira, meu bem Sabe aquele morango Que você não sente nem o morango azedo? Aquele morango bom Aquela massa que não é tão dura Meu bem Que torta, meu Deus Ai, calma Gente Mano, que torta Que torta, meu Gente, eu tô chocado até agora Que torta Eu tô sentindo A massa é bastante leve Tanto que vocês viram que eu tô assim, ó Nem bebi água Isso que fica água aqui na frente, tá? Não bebi água Gente, que torta O morango é muito saboroso Sabe? A massa é levinha Molinha, sabe? Vocês viram Ó, eu cortei de primeira, assim Vocês viram que eu não tive nem trabalho de cortar, sabe? O garfo desceu certinho A torta é muito bem recheada Tanto, gente, ó Ó É pesadinha Não é leve, não, tá? Bem pesadinha, ó Tanto que dá pra ver até aqui dentro Olha o tanto de recheio que vem Meu bem Maria Lisboa não brinca em serviço Nunca brincou e nunca brincarás, tá? Gente, essa padaria Ela é sensacional É uma padaria Onde vende todo tipo de doce, tá? Mas também eles vendem tipo Sabe? Aquele, vende Como se fossem aquelas cestas de café da manhã Vende Gente, vai na Maria Lisboa Porque vende tudo, tá? Coloca assim no Instagram Maria Lisboa padaria Que vocês vão ver Vocês vão Mano, vocês vão pirar nos doces, tá? Vocês derem bastante like Eu trago mais um doce deles, tá? A torta eu não tinha provado ainda Primeira vez que eu tô provando E meu bem Olha, eu tenho que bater palmas Porque o meu doce preferido até agora de vocês Era o Red Velvet O bolo de Red Velvet Quem conhece sabe aquele bolo de Red Velvet Sabe que é como se fosse um pôr vermelho e um branco Com recheio branco É que eu tô falando pro povo que não conhece assim muito Mas Era o meu doce preferido, tá? Porque é o meu bolo preferido Mas, meu bem A torta Nossa, que torta, meu Parabéns Mão, palmas Palmas Porque torta é um tempo sensacional Vamos para as considerações de sinais Porque eu acho que vai ter que ir para as considerações de sinais já Porque, meu bem Acho que depois aqui Bom Minhas considerações de sinais é o quê? Minha nota Vamos lá Calma que eu vou jogar embalagem e sabor Mano O formato que a torta vem Em formato de coelho Eu nunca vi assim Nunca Meu bem Nunca vi assim não Nunca vi Nunca vi Nunca vi Porque eu gostei bastante Porque é uma coisa que chama atenção A marketing no produto está muito bem divulgado Então, meu bem É 10 em marketing Em 10 vocês tem 10 em marketing Tá? Porque, meu bem Vocês viram no início Vem no formato de um coelho, gente É sensacional essa ideia Revolucionária Porque você nunca vê Sempre que você vai numa padaria A torta vem assim Redonda, sabe? E eles Em especial da Páscoa, né? Fizeram essa edição Em formato de coelho Gostei bastante Gostei da jogada Eu gosto de ir assim, ó Sabe quando a marca Pensa rápido E faz rápido E faz acontecer? Vocês fizeram acontecer Sabore Sabore Vamos Ó, gente Calma que eu vou deixar um pouquinho Para o povo daqui de casa também provar, né? Porque Olha Sabor Minha nota É nota 10 10 pela crocância 10 pelo O gosto do morango É sensacional Não É um morango de primeira Não é Morango de primeira que eu falo, gente Porque não é aquele morango azedo É aquele morango leve, sabe? Mano, gente É incrível, tá? O creme da torta Tá muito 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 Maravilhoso Muito Muito gostoso, gente Tá incrível, tá? A massa Não tá aquela massa tão dura, sabe? Então Você corta Ela Você corta a torta assim, ó De boa, sabe? E você prova Ela é sensacional Tanto que vocês viram Que eu mostrei pra você A torta vem muito bem recheada Gente, olha Vem no pezinho Que, meu amor Não é um peso de qualquer Não é um peso de qualquer lugar, tá? Ó Muito bem pesadinha Parabéns Vocês arrasaram No quesito Marketing no quesito sabor Maria Lisboa entregou horrores, tá? Sempre entregou muito Muito, muito, muito mesmo, tá? É Muito Tanto nos bolos de Red Velvet Que eu olho e falo Meu Deus Que é meu bolo preferido Tanto que eu falei É o meu doce preferido de vocês Tá? Mas eu acho que a torta, menina A torta bateu ali com o bolo de Red Velvet Falou Eu também tô aqui, tá? Mas, ó Ó A de limão Gente, que torta você gosta? Lá ali Tem de limão também Tem É, tem de limão Nossa, tem um monte, gente Porque tem uma geladeira assim Que é só de bolo O bolo fica assim, girando, né? Menina É muito bolo É bolo É sensação É floresta negra Que De floresta negra Eu acho que eu já provei Incrível, sensacional Tem o de Red Velvet Tem o de Merengue Nossa, gente Tem vários tipos de bolo Mas a torta, pra mim Nota 10, tá? 10 porque Deu ali pra fazer Uma baita de uma entrega Ali na Páscoa Realmente, tá? Ideia revolucionária Parabéns pra quem teve a ideia Porque, meu bem Conquista E chama a atenção do cliente Isso daqui, tá? Isso daqui, ó Aprenda Isso daqui que é uma marketing De primeira, né? Então, se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha com aquele seu amigo Que vai lá Vai te levar na Maria Lisboa Padaria Pra comprar um doce Pra comer um pão, gente Porque os pãos deles São sensacionais A massa Nossa, é incrível Então, ó As pizzas deles Nossa, meu bem De borda recheada Hum Viu como eu sei? Gente, eu sei, tá? Então, se inscreva no canal Deixa seu like Curta, comenta, compartilha Mas eu cuido vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Trazendo comida Gente, quem não gosta De vídeo de comida Vídeo de comida Eu sei que nesse canal Vídeo de comida É um vídeo assim Que dá certo, tá? E aí, eu sei, eu sei, gente Mas eu também amo Amo provar as coisas Amo provar E... Gente Revolucionária Mano Quando eu A torta em formato de coelho Mano Nossa, vocês são 10 de 10 Beijo pra vocês Porque, meu bem A gente vai se deliciar Entendeu? Ai, Páscoa Minha filha A Páscoa Ai, Reni Mas a Páscoa foi do Menino Mas a gente é assim A gente prolonga a Páscoa A gente é assim É o nosso jeitinho de ser Que assim sempre será Tchau